Ando geral, bom geral, do Alckmin, quarenta e cinco. Bom dia, São Paulo! Tá começando mais um programa Ando Geral. Bom dia, Mari! Bom dia, bom dia, São Paulo! Essa é a Rádio quarenta e cinco. Fim de semana chegando, hein, gente? E no fim de semana sempre tem futebol. Vamos ver quem vai entrar em campo? Só ir ali, bola do time do Skaf! E pra cobrar um time de metas, vem ele, hein? E o capitão, capitão Skaf chegou! Diz que cobrar é com ele! Ele quer cobrar! Ele vai cobrar o escanteio, o tiro de meta! Ele cobra tudo! Ele entende de cobrar! Já cobrou aquela taxa do SESI, que era tudo gratuito! E quem cobrou? Ele só podia ser ele! Skaf! Ele entende de cobrar! É, minha gente, isso aí é a taxa Skaf! Quando assumiu a Fiesp, Skaf falou no programa Roda Viva que se orgulhava dos alunos do SESI estudarem gratuitamente! Vamos ouvir o que ele disse! O SESI tem 200 mil alunos que estudam gratuitamente por ano! Eu me honro muito! Eu não acredito que ele falou isso! E mesmo assim, depois, passou a cobrar a taxa da educação no SESI! Bota pra gente ouvir de novo! O SESI tem 200 mil alunos que estudam gratuitamente por ano! Eu me honro muito! Pois é! O Skaf falou que se orgulhava do SESI ser gratuito! Mas passou a cobrar uma taxa dos alunos! E que taxa, hein? Chega até 6 mil reais por ano! Não dá pra confiar em quem fala uma coisa e faz outra, né? Olha, gente, se o Skaf já cobra uma taxa no SESI, que era gratuito, então ele pode cobrar na ETEC e na FATEC, né? Mas agora vamos falar de quem São Paulo confia! Quem bota São Paulo pra andar pra frente? Que é o nosso governador, Geraldo Alckmin! Mari, hoje a gente vai falar de segurança, que é um assunto muito importante! Gente, tem candidato falando que o sistema DETECTA que o Geraldo Alckmin trouxe de Nova York e não funciona! Bom, nós vamos repetir um trecho do programa que foi ao ar no dia 25 de agosto, quando nós apresentamos o DETECTA! Preste muita atenção você que está nos ouvindo agora! Você vai reparar que em nenhum momento nós dissemos que o DETECTA já está totalmente implantado! Pelo contrário, Mário! Nós falamos que o DETECTA está em fase de testes! Exatamente! Vamos ouvir um pouco daquele programa que falamos do DETECTA? Olha, você que está ouvindo a gente! Imagine câmeras de monitoramento instaladas em vários pontos do estado e as imagens suspeitas captadas por elas! Imagine também todas as informações recebidas no 190 da polícia e no 193 dos bombeiros! Imagine ainda as informações contidas em boletins de ocorrência das delegacias, as informações dos suspeitos, dos radares... Os radares das ruas e estradas? Isso mesmo, Mário! Os radares que mutam os veículos em caso de excesso de velocidade ou aqueles que não respeitam os dias de rodízio na capital! Então, todas as informações entram no mesmo banco de dados e essas informações são cruzadas! Esse é o sistema DETECTA! Em caso de alguma coisa estranha ou suspeita ser detectada, o sistema aciona a polícia e a viatura mais próxima recebe todas as informações necessárias para chegar mais preparada ao local! Impressionante isso, Cassiano! E o DETECTA já está funcionando? Agora, aqui em São Paulo, está funcionando em fase de teste! Mas até o final do ano, vai estar tudo funcionando em todo o estado! E isso é uma verdadeira revolução na segurança! Vocês ouviram, né? O DETECTA está em fase de testes! Essa é a verdade! Então vamos a mais uma! Tem candidato por aí dizendo que o DETECTA não funciona plenamente? Exatamente! Foi o que nós falamos no programa, você ouviu! Ah, mas o interessante, Cassiano, é que as câmeras do DETECTA, que ainda estão em testes, vale a pena repetir, ajudaram a polícia de São Paulo a identificar e a prender a mulher que ateava fogo num ônibus no centro de São Paulo! Olha, eu vou ser muito sincero, Mari! O Geraldo Alckmin está em primeiro lugar nas pesquisas e já abriu 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado! O Skaff e o Padilha estão desesperados! Essa que é a verdade! Está na cara, né? Eles não estão nem aí para o DETECTA e nem aí para a sua segurança ou da sua família! Ah, mas não estão mesmo, Mari! Tanto Skaff como o Padilha só querem uma coisa, o voto de quem está aqui escutando a gente ou de quem assiste os programas na televisão! Pois é, eles querem o voto do eleitor Custe o que Custar! Na hora de votar, aperte o 45 para Geraldo Alckmin, governador! Eu quero mandar um abraço especial para Guararema, a cidade das orquídeas, que está fazendo aniversário hoje, nesse 19 de setembro! Parabéns! Tchau, pessoal, e bom fim de semana para todos! Para frente, para frente! Geraldo Alckmin, governador, vice Márcio França! Com ligação aqui a São Paulo! PSDB, VEM, VEM, PMN, PT do B, PTC, PTN, SDB, PPS, PRB, PSB, PSC, PSDC, PSL!